Como já disse, já andei na Universidade Nova de Lisboa, num curso de, como é que é, de regiões, mas era o curso do professor Moisés. Chamo-me José Ignacio Inês Gonçalves e fui o primeiro presidente da Academia de Sénios de Lisboa, que dizem que é a Academia do Campo Grande. Agora já há anos todo, até porque muitas vezes estas coisas vão por tabela, digamos assim, mas nós estamos calejados do antigamente da pessoa se eternizar nos cargos, às tantas eu próprio procurei ser substituído, ao fim de oito anos ou assim, pronto, passo a palavra para outra. Agora apenas sou professor de informática. E onde é que mora? Na Avenida da Rodrigo da Cunha, é a sequência da Avenida da Igreja, porque a Avenida da Igreja continua até a Igreja, depois faz um cotovelo ali por aquele barro e segue-se à Avenida da Rodrigo da Cunha, que vai ter a Avenida Gacotinho, que é tal Avenida, vai ter o aeroporto, não é? Já há um certo tempo, é curioso quando nos falam aqui da questão das memórias das Avenidas, mas ainda cá não vivia. Lembro-me que vinha no metro, vinha no metro até ali ao Campo Grande, ou Campo Grande não, até entre campos e depois nós saíamos ali, porque a estação não continuava, íamos apanhar o elétrico. Está a ver? Já estou a ver, já estou com ideias acerca das Avenidas Novas. A outra agora, que também que vi aqui, na Duque da Ávila, cortaram metade da Avenida para os peões e eu fiquei maravilhado, portanto, as novas têm coisas novas, têm coisas diferentes, não é? Sim. Porque anteriormente era aquela Avenida toda para cá e para lá, não é? Sim. Mas uma chega, de facto, um espaço chega e os peões ganharam ali um espaço bom, que é maravilhoso, maravilhoso, aqui para a zona das Avenidas Novas, não é? Quando é que vim para cá? Eu, portanto, nasci em Portimão, também já ali referi ao seu colega, no Algarve, e depois da tropa passei a viver em Lisboa, passei a viver cá, ali onde estou, vivo Páia desde, vejo cá a ver, 1900, olha, estava difícil de precisar, mas 1900 e 88. Na tropa, no outro tempo isto era diferente, felizmente, não é? Felizmente, infelizmente, infelizmente, porque uma pessoa tinha empregos em barda, não é? Eu, portanto, sou licenciado em finanças, mas nessa altura tinha o quinto ano, tirado como adulto, na tropa, aliás, até tirei parte na tropa, não é? Portanto, estive na Escola Prática de Engenharia e havia lá aulas e assim. Portanto, ainda na tropa, inscrevi-me para a Caixa Geral de Depósitos e a partir daí tive lá uns quatro anos. A ascensão foi um bocado meteórica, não é? Porque, naquela altura, as pessoas fugiam todos os dias da Caixa Geral de Depósitos e iam para os bancos, os bancos tinham mais futuro que a Caixa, não é? E a Caixa era um bocado Estado, não é? Pagava como funcionalismo, mas já não. Também tínhamos uma, não é uma surda, como é que ele se chamava? Era um acréscimo de salário, participação nos lucros, era assim. E então fui para lá ficando, ao fim de quatro anos, portanto, decidi ir para o Banco de Portugal e fui para o Banco de Portugal até a reforma, não é? Pronto. Casei em Portimão, a minha mulher era de Alvoro. É assim, pronto, não há cargo. E trabalha? Foi no período de ter saído da tropa. Eu não sei se estou a reformar há mais tempo do que a minha mulher, porque no Banco de Portugal, e na altura, foi para aí as ajudas da União Europeia. Foi aí que se reformou, foi quando... E as pessoas reformaram-se muito mais cedo, não sei o quê, não sei o quê, cá está que eu digo, reformei-me mais cedo que a minha mulher. Eu acabo de me reformar para aí, já no princípio deste século, para ver o meu tempo público, estive na Universidade Nova de Lisboa, aproveitei nessa altura. Ah, foi depois de se reformar que foi para a Universidade. Exatamente, na sequência, na sequência, criamos a Academia de Senos de Lisboa, já em 2003. Uma coisa também, quando me reformei, fui para o professor, e que devia ter continuado, fui ensinar a informática, devia ter continuado. Há pessoas que calcorrearam a cidade toda, a pé, digamos assim, porque eu, quando posso viajar, de carro, não vou a pé, meto no autocarro, daí eu passo no autocarro. Mas pronto, eu conheço aqui esta zona porque o Banco de Portugal esteve instalado ali onde é a multiótica, e eu estive ali, portanto, estive ali, não sei, uns dois anos ou mais, não é, porque o Banco de Portugal esteve ali. E depois foi lá para baixo? Portanto, eu conhecia. Primeiro fui lá para baixo, e lá de baixo até porque isto foi para o exterior, não é, depois estivemos ali, e dali fui para Os Anjinhos, você foi nascente lá em baixo, na rua do Urno, por vezes ia ao cinema, como lá em baixo o cinema Tivoli, pronto, e a certa altura os meus passeios passaram a ser, passaram a ser um local fixo, que arranjei a segunda habitação, com terreno, e ia para lá cavar. Eu nasci no campo, vivi no campo, mas de modo nenhum, o campo só é bom para, para quê? Para apanhar ars, mas a cidade é que interessa. Então gosta da cidade? Pois, por exemplo, a cidade de Portimão, vivi na cidade de Portimão, depois vivo aqui na cidade. O campo, ainda hoje, aquele campo que, por exemplo, que reservo, que ainda tenho, é um lugar, vamos lá ver, demasiado solitário, não. Eu gosto muito das pessoas, e gosto da cidade, e gosto de tudo, gosto, pronto, não gosto, não gosto é de pancadas. É mais a Academia de Séniores, que é no, é ao pé do Palácio dos Cruzeus, o Palácio do Palácio dos Cruzeus fica, portanto, na avenida, o que é, Oliveira, o que é, António Oliveira, parece que é assim, António Oliveira. Parece que sim, não, tenho a certeza. Não. António Patrício e, olha, agora, de momento está a fugir. É o cruzamento dessa rua, António Patrício, com Alberto Oliveira, a futuro, nesse cruzamento fica um polo da... Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, exatamente, da Junta de Freguesia do Campo, do Junta de Freguesia de São João de Brito, de São João de Brito, e então é nesse polo que nós temos a Academia, portanto, o meu tempo é passado ali, mas como dou aulas noutra escola ainda, que é a Unisben, Unisben é a Benfica, e então há um dia que não estou ali. Fui a muitas coisas da Gulbenkian, mas, pronto, esses hábitos de concertos, exposições e tudo, esse hábito de cultura, digamos assim, não tem vida para isso. Em termos da Gulbenkian, era mais outro tipo de sessões, não estes aspectos culturais de músicas e isso, outro tipo de sessões, que por vezes existiam, por exemplo, a partir da Universidade Nova, também nós chegávamos a ter sessões também na Gulbenkian. Palestras e conferências. Exatamente. É esse lado da Gulbenkian que lhe interessa mais, então? É isso, é esse aspecto. O que não é do meu interesse é futebol. Há pessoas que, pronto, para elas, mas eu o jornal desportivo ponho de lado. O Metro já referiu que foi uma grande mudança, não é? Uma grande mudança. Que ia só até a Entre Campos. A Entre Campos, chegou ao Campo Grande, depois há uma linha completamente nova, que é a Linha Vermelha, não é? Que vai de São Sebastião e agora só chegava à Expo, já vai até o aeroporto. Também aqui o Metro também seguiu de Sete Rios, já chega à Amadora, quer dizer, o outro também passa do Campo Grande, vai ao Divelas. De facto, aqui são mudanças muito grandes. Há só as próprias estações. Nossas estações até são referidas nos Estados Unidos da América, até pelos próprios desenhos que lá têm e tudo. E os jardins já do Lumiar, não é? Aqueles jardins já são jardins com mais espaço, com mais fruta, mas se andar lá também com o meu neto ou os filhos, enfim. Acabaram com os elétricos, eu penso que isso foi mal acabado, não é? Por exemplo, havia elétricos na Avenida da Liberdade e cruzavam, cruzavam cá em cima na Alexandre Ircolano, acabaram, não é? Até havia na Rua do Ouro, havia, não sei, eles te calhar, ou os elétricos em modo de trânsito ou não sei o quê, mas foi... E muito obrigada pelo seu contributo. Contributo.